Olá galera, bom dia! Estou aqui de novo, eu do Sério Gomes para, como prometido, trazer para vocês aqui o resultado do trabalho que eu fiz na minha máquina, ou seja, na minha mesa esquadrejadora, tá certo? Então, vocês acho que já viram o vídeo anterior que eu tenho ela, o que é que mudou, o que foi que mudou, mesmo aqui na mesa esquadrejadora, foi o ponto de elevação, ou seja, ela era fixa, fixa o disco, fixada na mesa, de baixo para cima, ou seja, o mancal era fixado lá, e eu coloquei esse sistema de elevação, olha, que tudo pegue material da sucata, né, essa aqui é uma roda de máquina, aquelas que fazia a máquina girar antigamente, quando não tinha motor, ainda existe delas, até porque eu consegui uma aí, aí, eu fiz aí, peguei esses canos, todo o meu trabalho aqui é quase todo feito de cano, porque é mais fácil de encontrar, e o cano é mais forte, você encontra de uma resistência maior. O motor é o mesmo, o disco ainda é o mesmo, o que é que vai mudar nessa máquina? Eu montei ela, mas eu vou desmontar o mancal, tirar esse flange vermelho, porque ele é empenado, então ele está dando um galopozinho no disco, sempre ele deu, então eu vou tirar ele para levar no torno, já tentei desempenar, não consegui. O que foi que eu coloquei também? Eu coloquei esse sistema de, esse coletor de pó, mas ele não é legal, então, o pó, ele cai muito por aqui, então esse coletor, ele tem que vir mais para cá, ele tem que subir mais um pouco para cair dentro da calha. O que mudou também um pouco foi, eu botei esses rolamentos aqui, vou mostrar para vocês, os rolamentos, os rolamentos de lado, de lado, ele tinha só as roldanas, ele ficaria em cima, então eu coloquei esses rolamentos de lado, está ali no outro lado também, para impedir dela um dia querer cair, né? Então, eu vou ver se consigo fazer esse vídeo em 5 minutos, 5, máximo 6. Quero mostrar para vocês, para vocês, quando forem fabricar, não darem a mesma ratada que eu dei, eu peguei e coloquei esse motor do lado de cá, daqui a base feita, a base feita aí, e quando eu botei, claro, naturalmente, ela foi o que aconteceu, rodou o contrário disso, então, rodando o contrário, não prestava. Eu tentei fazer a inversão dele, do motor, chamei até um amigo meu, ele não conseguia, então, eu tive que improvisar outra base dali, fiz outra base, onde ele era, e coloquei ele lá de volta. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Eu vou passar para vocês aqui umas medidas. Para vocês construírem uma mesa esquadrejadora desse tamanho, vocês vão precisar de quê? Vão ter que ter ela aqui, é esse tamanho. 3,50 o comprimento do sistema de correr a mesa de corte. 3,50, ou seja, é um cano de 3,4 que eu tenho. A mesa de corte, ela mede 1,20, certo? Ela mede 1,20 por, vou mostrar aqui, por 1 metro, digamos que é 1 metro, 98, 99, se eu puxar para o, vai dar 1,2. E a altura dela, a altura das pernas dela, estou fazendo só o vídeo, por isso que aqui, para vocês verem minha mão passando aí, é 60, 60, isso, a de correr, a base dela correr em cima. Já a fixa, ela já vem com 80, porque os 20 centímetros vêm para a mesa, ou seja, aqui ó, os 20 centímetros vêm para cá. Eu dei um branco aqui para diferenciar um pouco do preto. Eu sempre uso preto, né, nos meus trabalhos aqui. Deixa eu pegar aqui de novo e mostrar para vocês. Esse cano aqui é de 1 polegada das pernas. Só que esse cano mesmo de 1 polegada, com esse ferro aqui, com esse daqui em cima, que aqui tem um 3,4 oco e tem esse aqui fiche em cima, que é um, deixa eu ver aqui, um 3,8. Esse tem que ser fiche, soldado aqui em cima. Mesmo assim, ela ainda ficava leve, trepidando. Então, foi o que eu fiz. Enchi as pernas, as pernas dela aqui, ó, é cheia de cimento. Tanto dessa, como da outra. Entenderam? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o sistema de elevação. Sistema de elevação, eu vou, ele sobe devagar, que esse é o propósito já dele subir devagar. Porque você consegue subir milímetros, né? Você consegue subir milímetros. Olha aí, ele subindo. Tá vendo? Ó. Pronto, já está quase tudo fora. Esse disco, ele é de 12 polegadas, certo? O mancal é de 5 oitavos. Também é um mancal muito bom. A chapa é de 14. Então, vocês tenham bastante cuidado nos cortes dos ferros, né? Você tem que fazer a cavazinha para soldar aqui, por exemplo. Você tem que fazer, tipo, uma cavazinha. E eu fiz todo, todo o corte do meu trabalho aqui dessa mesa, eu fiz com essa bichinha aqui, ó. Maquita. Ou seja, uma serra circular. Aqui todo mundo chama de maquita. Com discos em fim de corte. Então, cortei todos eles nela aí. Então, vou cortar aqui, dar um corte numa madeira aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Acho que deu para vocês pegarem aí mais ou menos, né? Dar um corte aqui. Vou cortar. E sim, o bom é que você tem que deixar no esquadro. Ou seja, cortar no esquadro, porque o nome já é mesa esquadrejadora, né? Então, se ela não cortar no esquadro, então não fica legal. Como é que você vai cortar as peças, fazer algum tipo de trabalho, se ela não corta no esquadro, né? Então, vamos lá. Um barulhozinho aí, mas isso é comum para os amantes da macinaria. Isso é música para os ouvidos. Então, vamos lá. Deu para perceber que ele tem um galopezinho um pouquinho? Então, para serrar compensado e MDF, ele não é legal. Por causa desse galopezinho. Então, gente, é isso aí que eu tinha prometido, né? Mostra aí, ela corre muito bem aqui. Então, não é difícil não. O negócio é ter paciência que dá para construir, tá certo? Então, fica aí o meu abraço para vocês. Que o Senhor Deus possa estar abençoando vocês. No meu próximo vídeo, eu vou falar desse... Opa! Caiu aqui um cepo. Desse grampo C que eu fiz, ó. De cano também, claro. Aqui, aperta muito bem. Seguro muito bem. Então, vou dar um passo a passo dele aí, tá certo? Tchau, um abraço e Deus abençoe a todos vocês.